E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse chapéu aqui. Bom, você vai começar pelo lado branco, formando um triângulo, assim. Agora, você vai dobrar essa ponta aqui para o outro lado, assim. É só para marcar aqui embaixo. Não precisa dobrar ela inteira, não. Assim. Agora, você vai fazer uma dobra com essa ponta aqui. É uma linha reta aqui, que supondo que aqui tem 180 graus, você vai fazer um terço. Ou seja, aos 60 graus você vai fazer a dobra. Mas, como é meio complicado isso, eu vou fazer o olhômetro. Você vai tentar fazer um terço desse ângulo aqui, assim. Vai ficar mais ou menos assim. Pronto. Agora, você vai fazer do outro lado. E agora, você vai virar a folha. Bom, nesse ponto aqui, você vai fazer uma reta perpendicular a essa daqui. Fazendo essa dobra aqui. Assim. Bom, agora, você vai virar do outro lado e fazer essa dobra aqui, ó. E está pronto. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até a próxima. Bom, agora, você vai virar do outro lado e fazer essa dobra aqui.